E aí galera, beleza? Então, eu tô aqui no começo do vídeo só pra falar pra vocês mais ou menos como é que vai ser esse vídeo. A gente tava em cal, eu e meus amigos, zoando assim de boa, e daí a gente decidiu me levar um vídeo e me ajudou meus vídeos antigos. Direct, essas coisas. Então basicamente nesse vídeo a gente tá zoando e me ajudou meus vídeos antigos. Então é isso, deixa o like e bora pro vídeo, né? Não dá pra controlar. Pox, que sai correndo na merda, ui, dá uma voadoria num velhinho. Ó o que ele aprendeu com o lado, ó o que ele aprendeu com o lado. O que eu vou fazer? Pathetic. Ai! Nossa. Ai, minha tela quebrou. Que isso, Deus, que eu não vou cadê do bagulho. Que isso, Deus, que eu não vou cadê do bagulho. Caralho, que massa. Não vou. O que eu posso fazer? Eu posso que eu vou deitar no chão. Ih, caralho, buscou o saco. Caralho! Ih. Caralho, posso. Com uma mão só, hein, mano. Vai, posso que. Vai, posso que. Com uma mão só, posso que vai. Com uma mão, vai, posso que. Se ele fizer assim, eu dou dois jogos. Aí, eu tô ligando, fã dos... Mas aquele negócio... Prêmio, volta pro posque, volta pro posque. Os dois caralho. Você sabe que você tem um lado ou outro. Não, Kevin, pro outro lado, Kevin, pro outro lado, Kevin, pro outro lado. Pro outro lado, pro outro lado, Kevin, pro outro lado. Pro outro lado, aí, pro outro lado. Posso, vai, pode. Aê, 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 aê. É autista, cara. Eu tô com uma... Eu sou do lado ou o outro. Hadou muito longe. Olha isso que é autista. Que problema, cara. É autista, pá caralho, velho. Ai. Tô pronto pro rato, o Grêmio 24? Eu tô... Eu vou transmitir a tela pra conseguir gravar também. Ah, tá vendo aqui? Tô mexendo o mouse, tá vendo o mouse mexendo? De merda? Então, ó... Meu Deus, esse aqui vai ser o primeiro. Se for... Fala aí, galera! E aí, galera! Beleza! Aqui quem faz eu com mais um vídeo. E hoje eu sou o Viziquid. Nesse canal, AgroBoys. Galera, mais um vídeo. AgroBoys! Ei! Ei, ei! Não, AgroBoys é foda. AgroBoys. Tipo... Eu quero ouvir o rato falando o nome do jogo. É, tipo, o canal que nós tinha, assim, o outro canal que já tinha. Tipo, eu, meus amigos... Você pensava em cursar agronomia? A gente fazia vídeo... A gente fazia vídeo, tipo, do canal atual. Daí... AgroBoys? Eu vou fazer... Eu vou jogar um Raft aqui pra... Raft tu consegue falar, né? E eu vou fazer como... A gente vai tá decorando a casa aí. Mas galera, deixa que like aí. Se inscreve aí no canal, AgroBoys, que... Já estamos com o quarto vídeo no vídeo, então. Nossa, 2017, 2016. Olha isso que eu faço no meu canal. Acho que foi dois anos atrás. Vai ficar muito legal. Ele já falava errado, que bonitinho. Eu vou tirar essa mesa aqui. Eu vou botar lá em cima. Nossa, ele é tão matador de mesa. Não! Não! Ele não só matou a mãe, mas matou as crianças da mesa também, cara. Ele é muito velho. Nossa senhora. Aqui já tem outra mesa. O que que a gente tá fazendo, velho? Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Calma, eu vou botar um vídeo melhor. Eu vou botar um vídeo melhor. Eu tenho um vídeo melhor. Nossa, eu não quero fazer isso. Olha o Sedex. Olha o caminhão do Sedex. Calma, olha isso aqui. Olha, 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 olha gente. Olha aqui, olha. E aí galera? E aí galera? Tô preto até, mano. Ué, ficou preto até, mano. Tô caindo aqui por essa. Cu mais um vídeo, meu Deus. Meu Deus. Vai subir cá. Vai subir, mano. Vai subir, mano. Eu joguei em algumas vezes. Foi uma bosta. Ah, tu derreteu com o tempo, né mano? Ah, tu game é 24. 24. 24. 24. Ficou engraçado. Ele era muito bonitinho. Ah, eu queria ser amigo dele nessa época, velho. Por que que eu gravava com a bicamera? É muito difícil. Porque tu era lindo. É pra mim você gravou tudo. É pra mim você gravou tudo. Eu pedido com 80 likes. Isso é minha. O rosto do rato tava em widescreen. Hoje em dia ele tá mais achatado. É sério. É sério. É sério. Ele tá mais magro. É. A cabecinha dele era mais quadradinha. E eu... Tu viu que eu pedi... Ele era larguinho. Ele era larguinho. Cês viu que eu pedi... Cês viu que eu pedi... Cês viu que eu pedi quanta likes? Quanta likes. Caralho. Cês viu que eu pedi? Eu maté o cara. Maté o cara. Maté o cara. Caralho, meu. Sai do lodin. Lodinho e eu falando. Cabelo bonito. Sai do lodinho. Sacavou. Acavou. Eu vou dar um corte. Vamos esperar aqui, galera. Aí, foi. Aí, galera. Ele só espera aí, galera. Aí, iniciou aqui. Tamo aqui na nossa casa. E eu acho que eu vou... É pra você comer ninho do mar, aqui as bojas das ligadas. Eu vou até desligar o telefone da Kauai. Tá desligado o telefone. Eu vou até desligar o telefone da Kauai. Eu vou até desligar o telefone, galera. Calma, agora eu vou botar o do... Esse é o melhor salvar o outro. O CEDEX. O CEDEX, o CEDEX. O CEDEX, mano. O monte do CEDEX, velho. Ai, velho. Esse aqui é o mais que eu ganho. Os telovons do Globolinha também, do Fiat Uno. E aí, galera. Beleza. Aqui quem faz mais um vídeo. O CEDEX. O CEDEX. Alguém comentava, Rato? Alguém comentava que tua voz era presa? De vez de quando. Tua voz era presa. É... O CEDEX. Por que? Eu tô levando essa cEDEX aqui no mapa. Eu dou a cara. Ai, cara, tu me comendo um atraso, velho. É o Rato que tá piloto. Eu tava esperando pra fazer essa piada quando ele fosse bater em alguma coisa, tá ligado? Desculpa, tu faz logo e corta. Eu não sei se eu vou acabar nesse vídeo, mas isso. Vamos ver. Vai andar com o caminhão, mano? Ele tá mostrando a mãe aqui. É, pô. Que vídeo lixo. Que muda de like. Ah, meu irmão. As volta cromada do caminhão. Quantas horas desse jogo você tem? Ah, eu não sei. Acho que umas 200. Isso que é legal, mano. Não, tem mais 200 horas. Bem mais. Já que eu não sei. Tem bem mais. Tá logo o caminhão descendo, hein? Mas... O caminhão descendo. O caminhão descendo. Eu pedi um like. Eu pedi um like. Se inscrever tudo ao ar, velho. É isso, tá sério. Essa é a game mais chata. Saiu o dis do caminhão. Ah, a casa sorrindo, a casa sorrindo. Nem podendo. Cara, tem outro nome atrás dele? Caralho. Cara, tem outro cara, tem outro cara. Ai, da minha cara. Ai, da minha cara. É, os carros estacionados, os carros estacionados. É multiplayer, rato, é multiplayer? Eita, quase não viou, galera. Eita, ele bateu. O rato te capou todos os vídeos. Eu não sei, eu nem me lembro mais. Eu tenho que ver o vídeo todo. O rato tem demora de curto prazo. Eu tô tudo à volta, mano. O que a gente tá fazendo isso, hein? Ele falou muito a moral, cara. Eita, calma. Travou. Vamos ver o rei aqui. Estou pronto pra uma collab do Jonas Dermarco e o Rato 20 Game 24. Esse cara tem muita cara de ser gente boa, velho. É verdade. De frente em você, que tá um lixo. Cala a boca. Olha lá, parece que é um antes e depois. Mano, o rato tira uma print disso daí, tá ligado? Coloca antes e depois, tá ligado? Por favor. O famoso é antes e depois da fama. Eu ia ser magnífico. Mano, porque o rato realmente derretou ao longo do tempo. Ih, mano. É incrível, cara. É incrível. Ele é tipo aquele sabonete, tá ligado? Quando tu vai usando, ele vai ficando fino. Pior que... Sabe esse vídeo aqui? Mano, que gênio. Tô um gênio, velho. Caralho. Vai gastando ele, ele vai ficando pequenininho. Sabe esse vídeo aqui? Sabe esse vídeo aqui? Ele não é muito depois dos outros lá que estavam gravados lá. É bem... É bem... Só faltava tacar pra vermelho de novo. Então vai. Fala, galera. Beleza. Aqui fala o Jonas. E galera, hoje vamos dar um vídeo reação do canal do TK Raps. E hoje eu tô com o rato. Fala aí, rato. E aí, John? Beleza? É isso aí, galera. O canal do rato vai estar aqui na descrição. E a gente vai estar reagindo aqui. O reação do rato, o rato, o rato. O deus da velocidade. Do canal do TK, ok? O vídeo original vai estar aqui na descrição. É o terceiro link, eu acho. Ou o quarto, eu não sei. E também tem o canal do rato, mano. Ele vai react. Rato brisando. Então, eu vou ser frequente lá, rato. Ah, pior que, só uma coisa, só uma coisa. O Jonas, ele me ajudou muito nessa época. Porque, tipo, ele falou, ah, vamos gravar junto. Eu quero te ajudar. Eu chego meio assim, meio. Oh, o cara parece ser muito gentil. Olha a minha boca. Olha a minha boca. E parece, hein, Tim. É. Não, mano. A gente vai ver nesse vídeo que eu dou muito. É muita gente boa, Jonas. Tinha queimado. Jonas, eu quero dar pra você. Eu sei, galera. Vamos começar aqui, então, em 3, 2, 1. Agora o canal do Jonas vai estar aqui na descrição. Foda-se. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Tem uma dúvida aqui sobre um momento. Posso tirar ela com você? Falei. Lasanha fica melhor no micro-ondas ou no forno? No forno. No forno fica muito melhor. No forno fica melhor. No micro-ondas fica gelada no meio, tá ligado? Algumas, né? Será que o cara veio atrapalhar o vídeo? Ali de ser distribuidor veio atrapalhar o vídeo. Coloca isso no vídeo, rapaz. Coloca no vídeo. Vai ficar. Agora que eu vi o plástico da Tremando, mano, eu posso tirar pra um do outro lado e eu do outro, tá ligado? É. Depois a gente vai refazer isso. Vai lá, vai, vai play aí, mano. O flash morreu. Deixa eu botar... Calma aí, que eu vou fazer o plástico, que eu vou botar tipo uma seriada pra ver com a minha cabeça. Vai ficar normal. Você vai olhando pro lado, olhando pro lado. Olha só, ele fica olhando pro lado, olha isso. Olha só, ele fica olhando pro lado, olha isso. Ele nem tá pujando o vídeo. Olha pro lado, como se tivésseis olhando pro Jonas de verdade, cara. Olha pro lado, como se tivésseis olhando pro Jonas de verdade, cara. Tá tipo, eu quero beijar sua boca. Tá tipo, eu quero beijar sua boca. Por que que o canal do Jonas de sua cara tá muito maior que a dele? É porque eu era searense, porra. É que o rato tá mais wide. O rato tava wide, agora ele tá, sei lá. Agora ele tá slim. Agora é só cacudo. Caralho, parece que... Olha o Jonas, ele tá um puro retângulo. É verdade. Calma aí, deixa ver uma coisa. Deixa ver os comentários, que acho que cometei, não sei. Deixa eu ver os comentários. Ai que delícia. Ai que delícia, 24. Ai que delícia, 24. É, o rato namora comprando níter. Não, calma, botou aqui no final, aqui no final. Só quero ver o que que o rato vai falar sobre o rato. Aparecendo agora, junto com... Deixa ele falar. O Blacksagaru, como eu falei. E cara, eu acho muito maneiro assim, uns dias eles gravarem junto. Eu até falei ontem no vídeo. O Blacksagaru acho que não viu, que você vai ver. Foi sim. É, vai ficar muito foda, né cara. Vai ser um foda. Pra mim, vai ficar hoje o Blacksagaru tá um pouquinho na frente de tudo com o Tauso. Muitos vão aqui dar hater, não vai dar hater, né. Mas pra mim tá um pouco melhor. Tá com medo, sei lá. Ó, eu já tinha... Eu já tinha visto Tauso e... Pô, eu achei mais foda. E o pneu, é nosso pneu, não é nosso pneu. É, o rato olhando pro Jonas, né. É o seguinte, é que o... Pô, o Tauso começou essa linha aí assim, tornando todo mundo lá. Só pensa em Tauso, né. É nosso pneu, é nosso pneu. Não é nosso pneu. É nosso pneu, né. Se eu conseguir ver ele num evento, eu vou ficar felizasso, né. Se o rato morre, ele tá paralisado, né. Cara... Só que acho o rato pois não calando. É nosso. É um ano e meio, né. A gente se conheceu no outro canal. Ah, isso é foda. Que não sabe o rato tem um canal de gameplay. Que vai tá aqui na descrição os dois, entendeu. É os Agro Boys aí, ó. Né não? Não, não, não. É os Agro Boys agora, né. Não, não, não. É lá junto do dia, quase. Todo dia, quase. 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 Caraca. Caraca. Então... Ah, e se vocês apoiar, galera, deixa aí nos comentários que o rato aparece aqui no canal de novo, ó. Beleza? O canal dele vai ter a descrição. Vai lá, gente. A reação muito foda também. Ah... Marrado, tem um react que eu queria ver, velho. Que tu fazendo. Qual? Esse aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Pera aí. Manda toda minha stamina antiga aqui no chat. Porra, com certeza que o rato... Cara, pediu, 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 pediu. É, mano. É isso aí, cara. Eu quero ver um react desse vídeo aí, ó. Cê tem um react desse vídeo. O cara... O cara... O cara apagou o pay per view lá do Big Brother. Ele ficou... Fez lives de 30 dias seguidos, tá? Olha a olheira dele. Era react de Big Brother. Ele tava 100% ao vivo. Mas 간o é, cara. leadie� daadita, leadie� daadita. Não é edição, não. Theni não é edição não. No edição não. Caralho. Nee, measurable. Não é edição! Achei que... English even, calculations! O cara tinha liderado. Não é edição, não. Achei que nós tinha feito isso. Meu card de Calión. Não, eu tinha dito. Porra de fact�ou. Ah, porra, tu fez re... Meu ado no...